Anteriormente conversamos com o Villager e pagamos muito caro para ter direito de 24 horas no Criativo Isso porque a cidade da Bananeira é muito grande e cheia de casas e construções Mas precisamos do Criativo para começar a construção das casas e do condomínio da Bananeira O início da casa do Lopper já foi construída, a casa de água e lava Mas ainda faltam alguns detalhes, para essa casa ficar 100% Mas temos que aproveitar cada minuto e segundo dessas 24 horas e construir o máximo do condomínio que a gente conseguir Então hoje eu chamei meu amigo Geladinho para a gente começar a construção da casa dele Aí Geladinho, você está pronto para fazer essa casa, cara? Eu estou mais que pronto porque a minha casa vai ficar muito bonita Porque a tua já deu trabalho, mas a minha tem que ficar belíssima E quem comentar aqui o Will vai ganhar coraçãozinho E também quer dizer que vocês querem que a gente faça nessas 24 horas uma casa para o Kiwi Você quer uma casa, Kiwi, aqui no condomínio também? Você acha que você merece uma casa? Então todo mundo que está assistindo comenta Kiwi para a gente também fazer uma casa E comenta ideias também para a casa do Kiwi Temos que aproveitar as nossas 24 horas E não vamos gastar muito tempo não, hein Geladinho? Pelo menos no máximo umas duas horas nessa sua casa, cara Senão não vai dar tempo de fazer tudo Tá bom, então já vamos correr e começar, Lopper A não ser que você queira gastar de novo seu dinheiro naquele vírus de lá Porque ele cobrou caro, hein? Não, 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 não quero não Vamos já começar a construir Tem que terminar rápido para a minha casa Exato, se a gente ficar 20 horas aqui Não vai dar tempo de fazer o restante das casas Eu estou com uma ideia O que você acha da gente fazer a minha casa numa montanha? É, Kiwi, eu acho que ele está maluco Você está vendo alguma montanha aqui, Kiwi? Que eu não estou vendo não Cadê a montanha, cara? É por isso, a gente cria uma montanha Ah, tá bom Vamos criar então Só porque eu falei para ele não me dar trabalho E agora temos que subir uma montanha O que está acontecendo aqui? Parece que um novo condomínio está surgindo E eu não fui chamado Eu preciso da minha casa nesse lugar Senão eu vou destruir todas as outras Loppers, Loppers Olha lá quem está ali em cima da árvore Vamos construir logo, cara Não temos tempo Mas olha quem está em cima da árvore lá Ah, não O Lopper Zeverse Ele achou o nosso condomínio Eu não acredito Não, agora ele veio vigiar a gente Ah, não Ele está vindo Olá Vocês acharam mesmo que eu não ia encontrar esse condomínio? Eu quero a minha casa Senão eu vou destruir todas as outras Ih, está cheio de gracinha, né? Pode sair daqui, cara Você acabou de chegar e já quer uma casa para você? Vai, vai Sai, Lopper Zeverse Para a gente construir e fazer nada Eu não preciso ajudar ninguém Eu faço o que eu quiser E se vocês não concordarem Eu vou explodir tudo A gente acha um terreninho para fazer, sei lá, uma casa Dá para, sei lá, ele morar ali na praça, Loppers Acho que dá bom nos bandinhos Você não quer morar na praça, não? Fica quieto, senão eu vou derreter a sua casa que ainda nem existe Tá bom, tá bom, Lopper Zeverse Só dá o ar, cara Sai de perto aqui Vai para lá, vai para lá A gente vai construir uma casa agora E depois a gente te ajuda, tá bom? A gente faz sua casa Depois a gente faz uma toquinha para você, tá? Se estiverem me enganando, eu vou explodir tudo Agora é mais essa Temos que aproveitar as 24 horas logo Deu ruim, Kiwi Deu ruim, cara Agora temos que correr Já vamos começar a fazer a montanha do geladinho Você quer uma montanha de neve, geladinho? Sim, eu vou querer uma montanha de neve Para combinar comigo, né? Porque eu sou de gelo, cara Ah, essa montanha aqui está ficando legal, hein? O que você acha? O que foi, Kiwi? A minha casa vem primeiro, né? Ele está dizendo Ah, não sei, Kiwi Isso vai depender do pessoal Então, ó Comenta Kiwi Se você quer a casa do Kiwi Venha primeiro Com a do Lopers Reverse E quem comentar Kiwi Também vai ganhar coraçãozinho Você acha que eles devem comentar Kiwi? Ah, então comenta aí E vamos construindo a montanha Ó, geladinho Eu acho que a gente pode fazer sua casa assim Depois a gente vai customizando, né? Esse daqui é um comando incrível do criativo Que a gente consegue criar muito rápido As montanhas, ó Tá vendo? Sim, eu estou vendo, ó Enquanto você está fazendo Eu estou observando Eu acho que é bom Colocar um pouquinho mais aí em cima Para fazer mais uma ponta Ih, isso aí Agora já está melhor É, a gente vai ajustando depois Isso é mais uma base Agora podemos vir aqui E selecionar toda essa parte, ó Onde está aqui O que você vai fazer, hein? Ah, confia, cara Já que é uma montanha de gelo Eu vou trocar todo o cascalho por pedra Olha aí, virou a montanha Tá vendo? Mas e se a gente colocar uns floquinhos de neve por cima Para ainda aparecer mais neve? Como só temos 24 horas Vamos ter que usar muitos comandos para acelerar Olha o que vai acontecer Agora Tcharam Uhul Vemos uma chuva de cascalho Agora é só a gente vir aqui E trocar o cascalho Por bloco de neve Olha isso Nossa, isso ficou muito bonito, Lopers Temos a montanha de neve Você gostou, Kiwi? Já está brincando de bolinha de neve, né, cara? Hum, então vocês sabem fazer montanha Ah, não Ele voltou, cara O que você está fazendo aqui? Você não tinha saído, não? Vai lá fazer umas comprinhas no mercado Eu vi Eu sinto a montanha sendo criada Eu vou querer morar num vulcão Muito mais alto que essa montanha E vulcão o quê, cara? Pode sair daqui Ele já quer te copiar Vai lá, seu invejoso Sai daqui Invejoso Pode sair E deixa a minha montanha em paz Vocês gostando ou não Eu também faço parte da bananeira É, inseritei um ponto, geladinho Ele também é da bananeira, cara Só que... É, só que ele é meio chato É, só que ele é da bananeira podre, né? Fica quieto Eu vou te derreter Seu gelinho Não, não Tá bom, Lopers Olha só, cara A gente... Você tem vezes que você é legal, cara Eu não vou mentir, não Só o Kiwi que não vai muito catar a cara, não Quer dizer Ninguém vai ter essa cara assim Eu acho que não é só o Kiwi, não Cara Tira essa TNT da mão, amigo Eu quero a minha casa Dentro dessas 24 horas Então deixa a gente construir Você tá fazendo a gente perder tempo aqui Vai, amigo Vai, 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 vai Vai dar um tour Vai conhecer minha casa Ó, vai conhecer a vila aqui, ó Tem uma vila super legal aqui, ó Vai conhecer, cara Ó, geladinho O que você acha da gente fazer sua casa? Obviamente usando gelo, né? Mais ou menos assim, ó Uma entrada desse jeito, ó Sim, ficou legal Já tô fazendo aqui a entradinha Do chãozinho Algumas coisas assim também, ó Estilo uns cubos Que a gente pode construir Aqui na montanha, ó Desse jeito, assim E eu também acho Que uma coisa que vai combinar muito na sua casa É os diamantes Claro que aqui eu tô testando, né? Vamos dar uma mudada depois e ajeitar Mas talvez tipo uns quadrados assim, ó Na montanha Porque vai ficar algo moderno E legal Olha isso aqui Vai ficar legal Nossa, Lopers Vai mesmo Eu gostei muito dessa ideia Olha pra isso Como que tá ficando E eu também vou aproveitar, Lopers Colocar umas neves aqui fora Porque esse lugar tem que ser frio e geladinho Igual eu Ah, tudo bem, né? Eu não vou poder vir muito aqui, cara Que eu sou meio quente, né? Eu vou ter que vir aqui mais com meus poderes de água Porque senão eu vou derreter toda essa montanha É só você fazer igual eu, ó Coloca uma toquinha pra você se esquentar Eu vi, cara Agora não tô vendo mais sua careca Você tá de toquinha Gostou da minha toquinha? Não, o que é? Você gostou da nova toquinha dele? No visual do geladinho Por que você tá com essa toquinha, cara? Ué, porque eu sou de gelo E quando tá gelado faz frio Então é pra mim Ao mesmo tempo eu vou me esquentar Você é de gelo e tava com frio? Acontece Eu tava com um pouquinho de frio É normal Ah, e é cada doido que aparece aqui É cada poder maluco Tudo bem, né? Se eu falar que eu também não sinto frio É mentira Vamos construir essa casa E deixar ela mais estruturada Faz 30 minutos das nossas 24 horas E essa daqui é a estrutura final Da casa do geladinho Aí geladinho, você curtiu sua casa, cara? Sim, eu gostei muito Olha o tamanho dessa casa que tá ficando Eu vou até entrar aqui, ó Olha essa parte de dentro Tem muito espaço Eu quero ver quando a gente tiver Com decorações aqui dentro Vai ficar muito maravilhoso Tá muito incrível Vamos fazer um tour Aqui expandimos, ó Essa parte é a garagem do geladinho Ô lugar frio, hein? Ó, dá pra fazer uma portinha aqui, ó Pra entrar em contato com a garagem, ó Aqui também Cadê o boneco de neve? É verdade, né? Tá faltando Por mais que é uma casa dentro da montanha Ela não parece ser tão grande Mas vem aqui Olha o tanto que a gente construiu Tem essa entrada Essa sala Cozinha Eu não sei o que você vai fazer aqui Mas tá gigante É, aqui eu acho que vai ser a minha sala Aqui tem uma escada Tudo azulzinho Que a gente vem pra esse andar E tem uma sacada Que é muito legal também Ó, dá pra ver minha casa Somos quase vizinhos de frente Sim, somos vizinhos de condomínio Aí tem mais um andar aqui Que vai pro andar do diamante Ó, aqui dá pra ver mais ainda Eu faria seu quarto aqui, cara Não, eu acho que o meu quarto Eu vou fazer ainda mais aqui no alto O que é isso? Tem mais um andar A casa dele é gigante, Kiwi Aqui, ó Nossa Aqui pode ser meu quarto E aqui eu acho que vou fazer O quarto de ossos Caso você queira Vim aqui me visitar Porque aqui, ó Tá vendo? Aqui não tem chelo Então não vai estar tão gelado Pra quem vir me visitar O Kiwi já colocou a cama dele aí Aí, ó Imagina o frio que vai ficar na minha casa Não, tô brincando, Kiwi Você eu recebo Você não é visita, Kiwi Você é de casa Você pode morar lá Agora você, cara Você vai congelar minhas paredes Ah, eu vou só querer Estar um pouquinho naquela piscina Talvez ela congela um pouco Ou seja, essa casa aqui do geladinho É muito grande Mas agora, geladinho Vamos começar a decorar ela Sim, vamos Deixar ela bem bonita E também, Lopers Tem um cômodo da casa Que vai ser pro meu animalzinho de estimação Animalzinho? Como assim? Você tem tipo um cachorro? Um cachorro de gelo? Ah, não, Lopers Mas ele é pequenininho Dá pra deixar ele ali no cantinho Fazer uma casinha pra ele no cantinho É esse aqui, ó O seu pet? Claro que não O meu pet é de... Ah, isso aqui é uma estátua Isso aqui nem é um pet Ah, essa montanha ficou muito boa Ah, ele voltou Cara, o que você tá olhando, cara? Não era pra você ter chego aqui ainda Eu gostei dessa casa Tô vendo que vocês estão se empenhando Isso significa que a minha casa vai ficar dormindo É, guai Você falou que queria um vulcão Talvez ela... A gente faz um formigueiro pra sua casa Bem pequenininha assim, ó Fica quieto Eu vou te derreteiro Eu tô falando Você sai daqui com essa espada de fogo Você não provocava não, geladinho Se esse cara inventa de vinho de noite na sua casa Que ele derrete metade da sua casa, cara Ah, vem aqui, ó Que eu vou deixar você faz... Sai, sai, sai Que esse negócio é esse bafo gelado de perto de mim Então sai com essa espada de perto de mim Já falamos que a sua casa será construída Mas, ó, tem a do geladinho antes E depois a do kiwi Que? É a minha que vai ser antes E aí depois talvez tem a da minha Aí depois talvez eu acho que... Não, eu quero a minha antes Amigão, você é da bananeira A gente faz um esforço pra gostar de você também Mas você tem que respeitar a fila Eu sei que você não respeita nada nessa vida, mas... Eu não, eu quero a minha casa lá Uma coisa, você vai construir sua casa sozinho? Claro que não Ai, que burro da zero pra ele Ai, que burro da zero pra ele Se você quer que a gente te ajuda Já falei, você é da bananeira Então eu vou te ajudar A geladinha também É por isso que ele é o Loppers Reverte Porque você sabe construir muito E ele não sabe construir nada Tá quieto, eu sei de retergê-lo Não, a gente te ajuda Mas espera, vai, 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 cara Você tá te fazendo a gente perder tempo Para de atrapalhar Vai, sai andando, sai andando Termina isso aí, Loppers Ô, kiwi Cara, fica tranquilo, tá A sua casa vai ser construída antes da dele, tá, cara Eu sei que você trava Você fica meio congelado quando ele vem perto Mas fica tranquilo, ó Tô vendo que você já fez até uns bonecos de neve Tem que ver se o geladinho vai deixar, cara Aí é o final dele Não, o kiwi pode fazer Aqui é pra ele brincar Talvez ele consiga brincar depois Quando eu trazer o meu petzinho Gostei Geladinho, ó Eu tô aqui, cara Vamos aproveitar mais uma das 24 horas que temos Pra gente decorar a sua casa Ah, você quer fazer o que aqui? Sala ou cozinha? Aqui vai ser a sala Então vamos começar O que aconteceu aqui fora, geladinho? Tá crescendo a árvore de gelo, cara Ah, pra você ver, né Aqui é a montanha de gelo e Loppers Olha essa entradinha Como que ficou bonita Uh, olha isso aqui Ó, tá tudo decorado aqui fora Ó, os diamantes da montanha Aqui é minha salinha, né Pra me sentar Assistir o YouTube Ver o canal do Loppers, né Canal do Loppers Tem um PS5 aqui Tem decoração Olha, isso aqui é um ovo raro de dragão de gelo Essa cozinha O que é isso? Olha o boneco de neve ali Ele tá congelado Ele ficou muito bonitinho ali dentro Olha essa cozinha, Loppers E sabe o que tem aqui dentro? Gelo, né O que mais que vai? Isso aqui nem é armário É só geladeira Tudo bem, né? Aqui tá muito frio Até a placa tá congelada aqui Não, não Agora um frango de gelo não precisa, né Não é o frango que é de gelo É que o frango congelou Ah, entendi Aí tem que descongelar agora Não, a sua sala tá incrível Ah, não O que é aquilo ali? É um fóssil de boneco de neve? Sim, quando eu tava construindo a casa Eu achei esse fóssil Eu falei, ah, vou deixar aqui ele de... Recordação Isso Tava escavando Achou um fóssil raro Aqui é o irmão dele O irmão dele aqui não é fóssil ainda Esse aqui foi esculpido melhor É, esse aí ele tá só de decoração mesmo esculpido E aí, QW Você gostou da sala e da cozinha aqui do geladinho? Que bom que você gostou, QW É geladinho, a sua casa... Ah, não Não tem como não gostar Que casa gelada Ué, é a minha casa? Você quer que seja quente? Amigo, eu não sei A casa não é minha Mas eu acho que você não é bem-vindo aqui não Ele nem te convidou Eu quero saber se vocês estão terminando Pra começar a minha casa logo A gente já falou Ah, querido, calma, QW Não precisa congelar, cara Quando ele aparece Por que ele sempre fica paralisado quando eu tô perto? Ah, por que será? Nessa cara feia ele se assusta e fica congelado Fica quieto, eu vou derreter essa casa Oh, minha casa não tem nada a ver com isso Vão logo, termina essa casa Porque eu quero a minha quanto antes O meu vulcão Sai, 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 sai Sai fora, cara Dá o fora A tua casa a gente pensa depois Ah, esse cara não para de incomodar Ele vai derreter as paredes daqui a pouco Se ele tá entrando aqui Sim, esse cara é muito chato Mas agora, Loppers Vamos para o próximo andar? Vem aqui, pode descongelar, cara Calma, não precisa se fingir de morto Quando ele aparece Temos aqui esse andar Esse andar tá legal Temos também esse outro andar Que você quer fazer um quarto E aqui outro quarto, né? Por que você aqui não faz um quarto? Talvez o tempo mais alguma coisa Talvez alguma coisa de jogos Não, então Aí eu tava pensando aqui Seu quarto da visita Ali o meu quarto Aí aqui a gente fazia Uma sala de jogos E onde que vai ficar seu pet, cara? Você disse que ele é Sei lá Um lobinho Um cachorrinho Você não falou que ia ser o pet ainda Eu tô curioso pra saber Eu não trouxe ele ainda Porque ainda tem que construir a casa Eu vou fazer um igluzinho pra ele Ah, esse pet Será que é pequenininho? Tá bom que ele é pequenininho, né? Pequenininho A casa Você vai ver Pequenininha a casa dele Essa casa tá bonita Mas vamos pro próximo andar Eu já tô vendo decorações daqui de cima Parece que a sua casa tá decorada, geladinho Sim, está decorada E Lopers Ficou muito bonita A única coisa que faltou ainda Que a gente pode fazer Um outro vídeo, quem sabe, né? A casinha do meu pet Tô muito curioso Comenta aí se você quer saber Que pet é esse Porque tá meio misterioso Esse pet aí, hein? Vamos subir então Faltava essa parte aqui Agora quando a gente sai, ó Já damos direto pra esse quarto Que é onde fica o seu quarto da força O quarto da proteção Aqui é a sua sala de armadura Aqui é onde eu guardo todas as minhas armaduras E aqui na frente O item secreto, Lopers Onde é o meu item mais secreto Tá aqui guardado Fijado por câmeras O poder do gelo Comenta as armaduras E você viu aqui meu outro bichinho de estimação? Eu vi, mas não é esse não, né? Não é esse que você tava falando O outro é só um pouquinho maior que esse Mas você viu o nome dele? Olha lá o nome dele Ele chama Gelinho Gostei, ele é bonito Gostei dele Aí a gente vem Sobe esse próximo andar Que vamos vir Pro primeiro Isso aqui é o quê? Tipo um quarto de visita Mas esse tempo é uma sala de jogos É, caso alguém venha me visitar A gente pode jogar aqui um bilhar Jogar aqui algum joguinho No computador Ó, esse computador aqui tá legal É, você viu? Aí tem aqui, ó Caminha confortável E olha essa parte aqui no teto, ó Tem os Funko aqui Aqui tem o teto aberto Tem o Funko do Thanos Do Homem-Aranha e do Hulk Você gosta da Marvel, cara? Eu gosto E você, Lopers? Gosta da Marvel? Eu também Eu também Ó, gostei E aí, subindo aqui, o quê? Uma coisa que a gente não falou Você viu ali, ó As luzinhas de LED O quarto dele tem até LED Eu vou ter que dar Ainda bem que eu não decorei meu quarto ainda Eu vou poder Agora eu tenho mais ideias É, agora vai roubar todas as minhas ideias Mas aqui é o quarto do chefão, né? É o meu quarto Nossa, esse quarto é legal A gente já começa com um super computador Ó, tem até rodando Minecraft ali, ó É, tamo jogando, né? Gostei Tem mesinha Nossa, essa cama aqui Você viu o tamanho dela? Isso é pra dormir oito pessoas Olha o tamanho da cama Gente, gigantesco Não, seu quarto ficou muito bonito Agora que eu reparei Tem até uma TVzinha aqui, ó É, pra assistir quando estiver deitado E você viu onde tá meu PC? Lá em cima Gostei O seu quarto tá incrível Comenta aí o que vocês acharam do quarto do geladinho Não só o quarto, mas a casa dele inteira Todos os cômodos decorados Tá tudo muito incrível, muito bonito Mas essa casa aqui tá me dando um frio geladinho Tudo azul tá muito bonito Nem tá tão frio assim Nossa, sua casa ficou incrível, incrível, incrível Olha isso, comenta o que vocês acharam Porque temos pouco tempo O Lopper's Reverso não vê a hora de fazer a casa dele Ele tá querendo atrapalhar Então temos que dar conta, geladinho De fazer tudo Vamos dar conta de fazer tudo isso Mas agora vamos pra casa do Kiwi Kiwi, todo mundo te ama Kiwi, aventura nos chama Então vamos brincar